Conciliar conforto, funcionalidade e estética em poucos metros quadrados. Esta era a meta das arquitetas Isadora Maestre e Caroline Porto num apartamento de 69 metros quadrados no centro de Florianópolis. Confira o resultado. Para driblar a falta de espaço na sala, as arquitetas optaram por peças compactas e descartaram os supérfluos. A mesa de centro, por exemplo, foi excluída do projeto. Em contrapartida, do outro lado, sobrou espaço para um aparador bar e até para uma climatizadora de vinhos. Em função do tamanho da sala, outra boa aposta foi a mesa Sarinen. A peça com base única é leve, mas não passa desapercebida. Para acomodar o acervo do casal, todo o espaço foi aproveitado. Entraram até armários aéreos. Mas para não pesar no conjunto, muitos armários ficaram camuflados. Mas parecem painéis. Aqui a gente tinha um espaço totalmente aberto para a sala, então a gente não quis também fechar completamente a cozinha, quis manter essa integração. Então foi uma solução prática, porque ele acessa esse móvel pelos dois lados, tanto pela sala quanto pela cozinha. E ao mesmo tempo integra os ambientes. Tem alguém cozinhando na cozinha, tem outro sentado na sala e tem essa integração. Essa bancada de marmoglese e laca que tem aproveitamento dos dois lados. Isso, aqui a gente buscou ter um apoio para um lanche rápido e ao mesmo tempo com aproveitamento pelo lado de dentro para copos mais estreito e por fora a laca preta para dar um contraste com o ambiente. Conciliar funcionalidade, aproveitamento e estética. Qual o segredo? Bom, a gente tentou usar bastante painel. O móvel do home é um painel com a TV embutida, com o aproveitamento camuflado, então com o fecho de toque. Tu aproveita internamente o móvel. Eu acho que isso dá um ar contemporâneo e limpo, né? Um clima limpo. Tira o puxador de cena? Tira o puxador de cena. A gente usou bastante cava, puxador de cava, fecho de toque para ficar uma coisa mais contemporânea mesmo. Negativos também? Foi, foi usado bastante. Até para a gente poder ter esses aproveitamentos, a gente precisa delimitar com os negativos os ambientes onde vão ser aproveitados, né? E ali tem uma mistura de texturas no móvel da TV. É, ali a gente usou a laca preta fosca e o aparador de vidro com pintura preta. Então ele deu esse contraste do brilhante com o fosco, né? O marmoglés da bancada de refeições também foi parar na cozinha. Uma cozinha integrada exige materiais mais nobres? Exige materiais mais nobres. Tem que ter um certo cuidado, mas dá para usar tranquilamente. E sobre a escolha dos móveis nesse jantar? Aqui a gente buscou usar um clássico de design, né? Uma saline para dar uma quebrada também. Ela serve de apoio, então, um mármore que é que tu pode botar uma panela quente em cima. Então fica uma coisa, uma opção prática e clean, né? Super clean. Cadeiras com encosto baixo também? Isso. Tem uma dica aí? Tem, tem uma dica. Na verdade, aqui a gente não tinha muito espaço para ter uma mesa muito ampla também. E cadeiras grandes, confortáveis, vamos dizer assim. Então a gente buscou uma linha mais reta e uma cadeira menorzinha que a gente conseguiu agrupar cinco lugares nessa mesa. Tem um móvel de apoio de bebidas ali? Isso. Ali tem um carrinho de apoio que pode puxar para perto da mesa no dia de um jantar, uma coisa assim. Então já fica uma coisa mais descontraída também e usual, né? Tela? A tela do Luciano Martins foi um presente de noivado do casal. Então são os dois ali, né? Representados. A iluminação, como a gente não conseguiu trabalhar o gesso aqui, a gente optou por explorar bastante os móveis, né? Então os embutidos nos móveis, isso já dá um charme a mais. No home a gente trabalhou também uma iluminação indireta em cima, que pode apagar, deixa só aquela luzinha para ver um filme, fica bem confortável. O papel desse painel laminado é moldurando a persiana? Então, esse painel teve a função de esconder uma viga e um pilar que tinham ali atrás e a gente já aproveitou para dar uma quebrada no preto e no branco. Então são retalhos de frejó laminado com pelo fosco. Que está do lado da laca e do vidro preto, mas se repete aqui no bar. No aparador, tudo a mesma lâmina e repete na área íntima também. Na área íntima, Carol e Isadora também apostaram muitas fichas na marcenaria, que aproveita cada centímetro quadrado. A preocupação com funcionalidade e com espaço para guardar coisas era mesmo prioridade. Nem por isso, estilo e estética foram negligenciados. Todo cantinho que a gente pôde aproveitar com um armário, uma portinha, também foi aproveitado. Até aqui no quarto, a gente está integrando o quarto com o escritório para aproveitar justamente os... conseguir aumentar armários. Aqui, onde a gente está até, a parede que dividia o quarto do escritório foi demolida. E a gente está aproveitando com o armário, tanto para dentro do quarto, como para a área do escritóriozinho. E o papel do espelho nesse dormitório? Aqui, na verdade, ele é um vidro, que é aquele vidro reflecta. E a gente, para não usar direto o vidro mesmo, o que a gente fez? Pintou o vidro reflecta atrás com um tonzinho clarinho e foi colado na parede, para não aparecer a cola. E ele deu essa ideia de vidro, um vidro mais dourado. Meio acobreado. Isso. Essa cabeceira também está bastante em alta. Essas abas aí, que a gente viu bastante no design nórdico, décadas atrás, voltou com tudo. E daí a gente também está revestindo ela com uma cor mais clara, até para não pesar. E está dando um destaque no painel que tem uma cor mais escura. Cara desses hotéis design, teve essa proposta? É, ela tem uma cara meio medieval, traz uma coisa assim, né? Tem um jogo interessante com a volumetria também, o nicho se estende um pouco nesse painel da TV? Sim, como esse painel é um pouco mais estreito, para embutir a TV, é só para a profundidade da TV, né? Então a gente jogou o nicho um pouquinho mais para frente, para ganhar mais um espacinho para estar encaixando o DVD ali. Então esse segundo dormitório ganha uma conotação mais versátil. Sim, esse dormitório é um apoio do quarto, né? Ele serve tanto de closet, vamos dizer assim, porque ele ganha um armário a mais aqui, como para um quarto de visita e um escritório. Então ele é um espaço multifuncional, né? E a queridinha desse quarto versátil é a bancada de trabalho? Sim, daí a gente deu uma cara descontraída no ambiente, usando essa bancada que também foi desenho do escritório. Então a gente projetou dois cavaletes, com uma pintura que tira o rústico do cavalete. E um tampo, a gente usou uma gaveta, que na verdade é uma gaveta camuflada, né? Estou olhando e não consegue ver que tem uma gaveta no tampo, né? É um cavalete, mas não é um cavalete qualquer. Tem uma pegada mais industrial. Isso. Ele levanta também. É, a gente consegue usar em diferentes alturas, né? E também tem essa jogada que de repente pode até ser usado em outro ambiente depois, como um aparador. O tampo ele é solto, um tampo de vidro tu consegue aproveitar em outros espaços. E a proposta dos banheiros? Então, o banheiro social a gente quis dar uma cara mais de lavabo, né? Então ele tem um móvel mais solto, ele não tem armário fechado. Também como os banheiros são pequenos, a gente quis ampliar um pouco. Até no banheiro social a gente está usando um espelho que vai até o box. Ele se estende e sai da frente da bancada? Isso. Até em vez de fazer aquele tradicional roda-pia, a gente fez a parede, painel, meia parede, né? Com a pedra indo até o box também, que dá um acabamento no espelho e ajuda a ampliar um pouco o espaço. Banheiro do casal já com outra ideia? Sim, banheiro do casal, daí já tem que aproveitar mais o espaço mesmo, né? Então ficou um móvelzinho branco, sempre usando o branco, né? Para não pesar muito o ambiente. De novo, ali, aproveitamento do espaço aéreo? Sim, daí os nichos, né? Também a gente aproveitando nichos para perfume, essas... Dia a dia, né? O banheiro do casal é mais praticidade para o dia a dia mesmo. Os contatos de profissionais e fornecedores deste e de outros projetos estão no nosso site, casaciatv.com.br O site do programa é desenvolvido pela Ação Direta. E depois do intervalo, você...